Olá gente, bom dia, estamos na cidade de Itapetim, Pernambuco Para começarmos, quero deixar o meu abraço especial aí para toda a turma maravilhosa aí que segue o nosso canal, o canal Neguinho Rita Viana E vamos começando aqui com a nossa amiga Vamos começando com a nossa amiga Dona Cris Dona Cris de Itapetim, eita, vendendo caldinho gostoso Essa aí, olha aí, vendendo um cremezinho aí no grau Oh, coisa boa, olha, gostoso, hein Quatro reais o copo É o caldinho da Tânia, que chega na feira de Itapetim, já procura Tânia para fazer aquela boquinha, né Tânia? É isso aí, meu filho Eita, coisa boa, valeu Uma boa feira, fica com Deus, Tânia Obrigada, querido, um bom dia para todos Obrigado pela participação Oh, coisa boa, tchau, tchau É isso aí, pessoal Passando aqui, chegando nessa bela cidade de Itapetim Feira essa que acontece todas as quatro, todas as quinta-feiras E aqui é desse jeito, mais uma amiga aqui vendendo seus bolinhos Bom dia, moça Bom dia O nome da moça, por favor Meu nome da Conceição, ficava vendendo o bolinho de chocô de coco Tão de capa Eita, a tampa sal para R$10,00 E o pastel de... Tá de quanto o pastelzinho? R$2,00 R$2,00 O bolinho, pedacinho de bolo, tá de quanto a fatia? R$2,00 R$2,00 Bolinho de caco? R$2,00 Eita Tem café, chá de cibreira, café com leite Chegando Itapetim, na frente de Itapetim, procura quem? A banca de quem? Conceição Conceição Conceição, muito obrigado pela participação E pela gentileza Então, bom dia Tchau, tchau Bom dia, moço Bom dia Tudo bem? É isso aí, pessoal Vem pra cá Vem com o neguinho Rita Viana E vamos pra essa feira maravilhosa aqui Feira livre da cidade de Itapetim, Pernambuco Feira dessas que acontece, gente Todas as quintas-feiras E vamos que vamos Chegando já aqui nessa bela feira livre Da nossa Itapetim Já tá o rapazão aqui também vendendo os seus relógios É Bom dia, Marcelo E aí? Tudo bem, meu joio? Já começou nas primeiras vendas aí, né Marcelo? É, é verdade E aí, no conceitozinho de relógio Isso aqui é o Josimara de Itapetim Tudo bem, Josimara? Tá tudo bem, meu joio? Valeu, fiquem com Deus Obrigado pela participação E aí, meu joio? É, é A turma aqui mandando aquele alô especial Pra toda essa galera maravilhosa Que tá sempre com a gente aí Sempre visualizando Os nossos canais E já aproveitando aqui Pra deixar aquele abraço especial Pra Vicente de Paula Aqui de Itapetim, Pernambuco Lembrando também do nosso parceirão João Camilo Bom dia Bom dia João Camilo Ponto pintor de São José do Egito Que sempre Tá nessas correrias também Nessas batalhas Bom dia, moço Tudo bem Tá de quanto o cajuzinho? 4x5 4x5 Eita, coisa boa Essa aqui é a gama Goma de tapioca, é? Massa Massa, não é? Iago Massa e Iago Mas a gama tá de quanto? 8 8 reais E a massa também? 8 também Esse aqui é o mel de... Abelha Mel de abelha italiana É? A Europa que chama Tá de quanto o melzinho? 25 mil 25 mil Limão, tá de quanto o pacote? 2 reais 2 reais Eita E essa daqui é a moça? Laís Laís, né? Ô Laís, obrigado, viu? Bom dia Pela participação Opa, valeu Girimuzinho, tá de quanto? Pra onde passar pros fringueses? É o quilo, é? É o quilo É o quilo, né? Tá de quanto o quilo? Nossa, eu sei lá Não sabe não, né? Minha broca dá aqui pra tanto Ah, é outra broca, né? Valeu Obrigado pela participação, viu? Boa feira É isso aí, pessoal O pessoal sempre passando informação pra gente aqui Permitindo nós deixar o registro e ainda passando o preço Bom dia, meu parceiro Bom dia Tudo bem, moço? Já tá nas primeiras vendas aí, né? Muito bem Muito obrigado pela participação, viu? Pela gentileza Bom dia, meus jovens Bom dia, senhor Tudo bem Tá começando aí Nas batalhas, né? Nas lutas O coitinho, tá de quanto? 52 reais a unidade Dois reais, né? O pacotinho A cebolinha Dois também Dois também Opa, o pimentão é solto É a peça A unidade é um real, pimentão, viu? Um real a unidade, né? Assim fica 2,50 3 reais assim Faz 2,50 Isso Beleza E a banana, tá de quanto? A banana é 6 reais a duas 6 reais Valeu E o amigo, o nome? É, Márcio Márcio Valeu, Márcio Obrigado pela participação, viu? Pela gentileza Opa Valeu Aqui mais uma banca De um parceirão aí Já tá fazendo aquelas vendas Aquelas primeiras vendas do dia Né, meu parceiro? É, é verdade Valeu, minha joia Valeu, obrigado Mais um amigão aí Bom dia, moço Tudo bem? É isso aí, pessoal E a gente sempre passando aqui nessas feiras do nosso Nordeste Bom dia Tudo bem? Tá tudo de paz? É isso aí, pessoal Sempre deixando mais um conteúdo aí nas telas E o pessoal Permitindo nós deixar o resisto E ainda passando preço pra gente Vamos à pesquisa de preço dessas Frutas maravilhosas Frutas e verduras E a gente sempre nessa Nesse bate-papo nosso Quero deixar também o meu abraço especial aí pra Rivaldo Santos Mãe da Água de Dentro Próximo a Pátria na Paraíba Bom dia, moço Tudo bem? Já começou a fazer as primeiras vendas já hoje, já? Graças a Deus Graças a Deus O nome da amiga, por favor? Meu nome? É? Carol Carol, né? É daqui de Chapete mesmo, Carol? Sou daqui É? Opa, valeu, Carol O pessoal da Cidade Grande tá mandando muito alô pra todos nós aqui Dessas cidades nossas, viu? Nosso interior de Pernambuco Valeu, Carol Muito obrigado Boas vendas É isso aí, pessoal Vamos Ao resisto E pesquisas de preço Nessas plantas As nossas cidades Do nosso interior de Pernambuco É aqui, rapaz, já Fazendo as suas primeiras, né? Ô Vicente, e aí, meu jovem Como é que tá? Tá perdendo tempo, não tá? Tá perdendo tempo Eeeh Tem o nome do amigão, por favor? É, Reis Reis, né? Ô, Reis, já começam a fazer as primeiras vendas aqui, né? Eita, que beleza Ô, Reis, obrigado pela participação E pela gentileza Tenha uma boa feira e um bom dia Amém, minha joia Valeu, é isso aí, pessoal Vem pra cá Vamos com a gente aqui Pra essa feira maravilhosa Que é muita gente Muitas pessoas boas Aqui Nessas feiras do nosso Nordeste Fala Vicente E aí meu garotão Como é que tá? Tudo em paz Vicente tá já chegando por aí também Beleza, e você? Como é que tá? Tá bem bem? O nome do amigão por favor Obrigado pela participação E a gente beleza 4 reais, batata é 4, melancia é 15 Cebola é 2, um filé é 4 A cebola tá 4 reais o pacotão E aí dá melancia Melancia é 15 reais, dá boa Tu vendo melancia só inteira ou vendo a pata aqui também? Melancia anda por talhada Porque tem um rapaz que vende melancia por talhada Você vende também Por talhada também É isso aí minha joia, obrigado E esse aqui é o rapaz Vende do amor né velho Tudo bom meu joia, como é que tá tudo em paz Esse aqui é ovo de galinha capoeira é? Original É de original capoeira aí Quanto vai o pacote de ovo? Isso é 1 real a unidade 1 real a unidade né? E a farinha de milidade de quanto? 6 reais da farinha de milidade Ah Fábio, o pacotão de Fábio é? 10 reais o pacotão é? Feijão também é 10 né? Eita coisa boa gente Fábio vem Feijãozinho maduro aí Fazer aquele arrumadinho Aipim descascado Eita aqui ó Que delícia Aqui é a banca de delícia Uma caixeirinha descascadinha legal Já pronta para cozinhar É isso aí velho É isso aí Um bom dia e obrigado viu velho Pela participação É isso aí Mais um amigão já no grito aqui Mais um amigão no grito aí Chamando os fregueses Chamando os clientes né meu parceiro Bora bora Vem dobrar barato ali Bom dia tudo bem né? Vamos trocar Vamos trocar Como é que tá o senhor aí família bem? Bora trocar Valeu muito obrigado minha Olha quanto é que tá a cebolinha? A cebolinha tá de quanto hein? Cebolinha é 2 contra o pacote 2 contra o pacote A goiaba Preço de estudante Goiaba é 2 mil reais Melãozinho é 1 quilo É 1 unidade 3 reais a peça 3 reais a peça Batata doce Batata doce é 4 quilos meu patrão Valeu meu joia Obrigado minha joia É um bom dia viu? É isso aí pessoal Vem pra cá Vamos pra essa feira maravilhosa Aqui essa feira topada Aqui da nossa Itapetim Pernambuco Vamos com a gente Vamos pra cá Aqui é muito ovos Muito ovos Muito ovos nessa banca Que a nossa amigona já tá vendendo aqui E aqui a banca de tempero Eita banca de tempero aqui O alho muito bonito aí E o parceirão aí Bom dia minha joia Como é que tá tudo em paz? O nome do amigão por favor? Alexandre Alexandre Daqui de Itapetim Ô Alexandre Beleza minha joia Quanto é que tá o alho? Quase dois e cinquenta Dois e cinquenta o alho Dois e cinquenta o alho Dois e cinquenta o alho Isso aqui é o gengibre né Não isso é o achafão em pó Ah é? O gengibre é isso aqui É Isso Ôi o amigão já foi na boquinha aí Aproveitando pra vender pros fringueses né o nome mesmo é Alexandre Alexandre, valeu valeu Fuba, vulgo Fuba obrigado meu jovem um abraço é isso aí meu povo, vem pra cá vamos com a gente aqui sempre registrando deixando mais um registro nas suas telas aí olha aí, uma bike muito bonita o senhor aqui passeando nessa feira livre dessa bela cidade Itapetim, Pernambuco é aqui gente, é assim feira muito pegada, tá bem cedo ainda mas já é assim, é bem pegada muito pegada, essa grande feira aqui da nossa Itapetim, Pernambuco e é isso aí pessoal fechando o vídeo aqui pra também não ficar muito longo não ficar muito cansativo pra nossa turma, né nosso pessoal meu muito obrigado pessoal, você que ainda não é inscrito já se inscreve no canal e ative o sininho por gentileza deixa seu like, seus comentários e tamo junto e misturado sempre pegando mais registro pegando mais trabalhos e se encontrando com essa turma boa essa turma maravilhosa que segue o nosso canal e aí e aí e aí